Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do Livro da Sabedoria A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. E quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Palavra do Senhor Salmo 62 A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta, com Cristo, os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram a as previdentes Dai-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam De modo nenhum porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu Em verdade eu vos digo não vos conheço Portanto, ficai vigiando pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da Salvação Preparando o Advento as leituras assinalam o fim dos tempos A parúzia Na realidade não se trata do fim mas de um novo começo. A parábola fala de um casamento e as damas de honra certamente sabiam com antecedência a data e a hora. Mesmo assim cinco delas deixaram-se surpreender. A lâmpada representa a fé e o óleo as boas obras. Aquela que seria uma grande noite transformou-se em frustração e uma sentença definitiva. A porta foi fechada Jesus, figurado pelo noivo passa muitas vezes pela nossa vida. Não basta crer nele é necessário o óleo das boas obras. Como a questão é importante o Evangelho alerta Vigiai pois não sabemos nem o dia nem a hora O tempo de Deus é hoje Proposta do dia As obras Fé, esperança e caridade demonstram a fé Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Dê o joinha em nosso vídeo E compartilhe Dê o sininho E amém E amém E amém S